Quero falar de mais uma ação da Gangue da Marcha Ré, que então aconteceu em uma loja de perfumes aqui na cidade de Curitiba. Os proprietários desta perfumaria, que faz parte de uma famosa franquia do Brasil, eles foram acordados nesta madrugada com a notícia de que o estabelecimento havia sido arrombado por criminosos no bairro Vila Auer, aqui em Curitiba. Quando eles chegaram ao local, que fica na Avenida Marechal Floreno Peixoto, as vítimas encontraram toda a loja revirada. Segundo o que foi apurado, a ação foi planejada pela Gangue da Marcha Ré. De acordo com a polícia, quatro criminosos chegaram no estabelecimento em um Renault Sandero Stepway de cor prata e enquanto três desembarcaram do veículo, o motorista engatou a ré e arrombou as portas de aço e de vidro. Agora lá, infelizmente, diversos produtos foram levados da loja. Até o momento, não há nenhuma informação sobre o paradeiro dos criminosos. A região conta com várias câmeras de monitoramento que podem ajudar na identificação da quadrilha. Eles tinham dado uma trégua, só que infelizmente voltaram a agir esses bandidos da Gangue da Marcha Ré. Infelizmente, além de deixarem o prejuízo contra essa loja, para os proprietários, deixaram a porta destruída. Também levaram vários produtos, mas é questão de pouco tempo para que a polícia encontre esses criminosos.